A minha profissão de administrador Fiel aos preceitos da ética E a felicidade da pessoa humana Assim prometo Assim prometo Um, dois, um O que é isso? Em um momento especial, vocês planejaram a nossa vida, nos ensinaram a viver com dignidade e nos proporcionaram afeto, carinho e muita dedicação. Não é fácil encontrar palavras para esses altos sentidos, então encontrei uma maneira fácil de finalizar esse risco. Muito obrigado, de todo o coração. Nós amamos vocês. O que é isso? 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 O que é isso?